Um... Alô? Wolverine? Pra você ninguém faz isso, né? Ah, tá. Obrigada. Desculpa, interrompendo o seu telefone. Desculpa, professor. Pô, sempre você. Quer vir aqui fazendo um lugar? Não, desculpa mesmo, tá? Não quero te humilhar. Não. Sou filha da puta pra caralho. Muito bem, então vamos lá. Ah, mais uma coisa, Chuck. Ele queima! Queima! Ele... Ele queima, ele queima, ele queima, ele queima... Você achou que... Aquele seu golpe baixo doeu? Hã? Morreu! Epa, que troço é esse aí? E olha aí, ó. Aparece um chuveiro, ó. Bom, eu acho que eu vou... Tomar uma chuveirada, hein? Ai, que delícião! CPF cancelado com sucesso! Tá mola? Deixa pra lá. Aparentemente é uma violação padrão de sequência. Variante identificada. Perdão, o que disse? Em nome da autoridade de variância temporal, você está preso por crimes contra a linha do tempo sagrada. Mãos pra cima. Você vem conosco. Nem fodendo! Brincadeira tem hora! Brincadeira... Brincadeira tem hora! Ali a Mara voltou pro colégio, cara. Deve ter acabado o intercâmbio. Ela tá vindo pra cá, o que que eu falo? O que que eu falo? Ai, meu Deus. Cara, vai lá, fala com ela. Se for você mesma, ela vai gostar de você. É? Você é uma pessoa legal, ajeita o cabelo aqui, ó. Oi, cabeça. Futon! Eu sou virgem! Você tem que se privar de atos violentos, incluindo ofensas verbais. Não deve usar substâncias que aumentam a raiva. Tipo cafeína, nicotina, álcool, crack, cocaína, ácido, anfetaminas, maconha, cheirinho da loló ou heroína. Porra? Tudo isso? Oh, meu Deus, sem drogas ilícitas e sem masturbação agressiva, como é que eu vou viver, hein? Ih, rapaz... Seth! Headshack! Porra! Caralho, o maluco é brabo. Porra. Só o chiclete, por favor Tenha um bom dia Não vai perguntar se eu preciso de ajuda a ter o carro? Sabe, tem... Tem gente que pode dizer que eu não tô usando o meu bom senso Seguindo um estranho por aí Porque é assim que as pessoas acabam jogadas dentro de uma van suspeita Então vai fazer sentido o que eu vou pedir Entra na van Por quê? Não é possível! Não é possível! Não é possível! Conosco quem? Última chance, variante Se não se importa, essa é na verdade a sua última chance Saia do meu caminho Caralho, cuzão Mas é óbvio que eles vão tentar infiltrar alguém E essa será a nossa oportunidade para tentar fazer um cavalo de Troia Eu não sei, mas eu pensei numa rima ótima Não O cavalo de Troia O cavalo de Troia Caga merda que boia Parabéns! Você acabou de ganhar o diploma de gênio da criatividade! Puxa vida, que gênio do amor você, hein? Natália, tô safada Mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia Cê tá todo Pula, pula Eu não sei o que você tem que fazer um cavalo de Troia Eu não sei o que você tem que fazer um cavalo de Troia Mas que você vai pra 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 Obrigado.